Olá, tudo bem com vocês pessoal? Para vocês que não me conhecem, eu sou Ivanilda aqui do canal Crochês Ivanilda. Se é a primeira vez que você está me assistindo, seja muito bem-vindo aqui no canal. É muito bom ter você aqui, tá bom? Aos que já me seguem, é um prazer estar junto com vocês. Gente, fico feliz com cada um de vocês, tá bom? Então pessoal, vim fazer esse vídeo porque vocês viram aí. Eu fui desafiado pelo canal aí da Zaza da Silva. Se vocês não conhecem o canal dela, convido vocês para estar conhecendo. As peças dela são maravilhosas, eu tenho certeza que vocês vão gostar de estar conhecendo aí os trabalhos da Zaza. Gente, para mim é um verdadeiro desafio, porque o nome dessa linha, vocês sabem que eu tenho dificuldade para falar. Tem um dia que eu estava conversando com ela e eu falando que eu ainda não tenho assim o costume de trabalhar com essa linha e eu falei, para quê? Essa mulher se matou de rir e ela me desafiou para falar essa palavra. Eu escrevi esses dias, treinei bastante, vamos ver se vou conseguir falar, tá? E ela pediu para estar desafiando aí mais três canais. Eu vou estar desafiando quatro, fugir da regra que chamei quatro pessoas, vou chamar quatro pessoas para estar participando aqui desse desafio. Caso você não tem nenhum canal, você é só nos segue, quiser participar também, pode estar participando. É só mandar através lá do Instagram da Zaza, né? Pelo direct, faz seu videozinho, manda, vai ser muito legal. E tanto é, gente, que às vezes eu prefiro falar fio de seda para não falar o nome dela, né? E eu vi que no comentário desse vídeo que a Zaza postou, tem gente que faz o mesmo que eu, tem dificuldade também, aí prefere falar fio de seda, que é mais fácil, né? Então, o Instagram da Zaza é arroba borboletasazaza. Aí, ó, já para falar aqui, já começa a travar, né? Agora imagina? Então, arroba borboletasazaza, underline crochê. Esse é o Instagram dela, ou você pode estar mandando um videozinho aqui para o meu Instagram, arroba crochêosivanilda. Vai ser um prazer ter vocês participando aqui conosco, tá? E para as pessoas aqui que eu vou lançar esse desafio, gente, não é obrigado, tá? Só se você quiser mesmo participar. Essa brincadeira aí tá rolando porque esses dias eu tava conversando, até fiz um videozinho, só que eu não postei ele, que a gente fica o dia inteiro contando, a gente exercita o dia inteiro, nosso dedo, nossa mente, mas na hora de falar, às vezes trava, né? Então, vamos exercitar aí a nossa língua. Até falei desse jeito, vamos exercitar a nossa língua. Aí a Zaza lançou esse desafio. Então, bora lá, né, gente? Ela falou que não precisa ser as mesmas palavras dela, né? Pode ser outro destrava a língua. Então, eu vou tentar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Um prato de trigo para um tigre triste. Dois pratos de trigo para dois tigres tristes. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Linha polipropileno. Aí, gente. Eu acho que ficou quase certo, né, Zaza? Valeu assim? O que você me disse? É, então, gente, vou lançar o desafio aí para o canal da série Eu Que Fiz. Esse canal é da Sueli Andrade, tá? Qualquer coisa vocês procuram ali na lupa por Sueli Andrade, da Andrade já vai aparecer o canal série Eu Que Fiz, tá? Então, esse é o primeiro. O segundo canal que eu vou estar aqui lançando o desafio é a Prit Crochê. Prit Crochê também tem uns trabalhos maravilhosos. Ela faz uns amigurumos que eu fiquei encantada com os trabalhos dela. Eu até quero aqui parabenizar você, Prit, porque eu, gente, tenho dificuldade para trabalhar com amigurumi. Vocês sabem, né? Esses dias até postei aquele estojo ali de maquiagem que não ficou lá com essas coisas. O terceiro canal que eu vou divulgar, minha mão tá até manchar de tinta, ó. Que eu tava escrevendo aqui o nome dos canais e acabou manchando aqui a minha mão. Então, não repare, tá? O terceiro canal que eu vou estar desafiando aqui é a Ali Oliveira Crochê. Convido vocês também para estar se inscrevendo no canal da Ali. Ela abriu recente o canal e está com muita força, com muita vontade. E nós estamos aqui para ajudar ela. Tá, Ali? Conta conosco, conosco. Juntos somos mais fortes. E a quarta pessoa, gente, que eu estou lançando esse desafio aí era para o professor Samuel Ramos, que é do canal Blog do Crochê. Aí, professor, esse desafio aí. E... Ah, esses quatro, né? Quatro canais, já falei os quatro. Então, gente, está lançado para vocês esse desafio. Desafio, beijão a todos. Obrigada por participar. Ah, outra coisa. Coloca lá, hashtag, desafio destrava a língua, tá? Eu vou colocar aqui embaixo o meu hashtag. Para quando vocês postarem, já vai ver, né? Ela que lançou esse desafio aí. Ela vai ver esse... O seu destrava a língua, tá? Beijão a todos. Tchau. Tchau.